Preparado para mudanças no grid da Fórmula 1 2022 que talvez você não esperasse? Não é só o pós-corrida da Bélgica, ou não-corrida, que está quente. Finalmente, a City Season começa a dar as suas caras e mostrar o que será da próxima temporada da principal categoria do esporte a motor. E se os nomes que foram ventilados ao menos estavam certos, os caminhos de cada um parecem ser uma surpresa para muitos. A iminente saída de George Russell da Williams deve derrubar as peças restantes do dominó de lugares disponíveis na categoria para o próximo campeonato. Como esperado, Russell vai entrar na Mercedes no lugar do finlandês Valtteri Bottas. O chefe da equipe, Toto Wolff, revelou no final de semana do GP da Bélgica que a decisão sobre o companheiro de Lewis Hamilton está tomada. Na coletiva de imprensa, na quinta-feira antes da corrida, Bottas e Russell estiveram lado a lado. Era visível que o inglês estava mais tranquilo e o finlandês incomodado com a série de perguntas sobre o futuro. Bottas deve ter ficado ainda mais incomodado ao ver que Russell quase foi pole do GP da Bélgica com a Williams, enquanto ele amargou a oitava colocação no grid, que se transformou em décimo segundo pela punição que carregou do GP da Hungria. Contudo, o que não aconteceu, Russell acabou com o pódio e Bottas sem pontos. Bottas não vai deixar a Fórmula 1. O piloto está de malas prontas para a Alfa Romeo. O grande prêmio foi o primeiro a revelar as negociações entre o piloto e a equipe. O inesperado é que a equipe suíça trocará por completo a atual dupla. Já os sites RacingNews365 e RacingFans informam que Kimi Raikkonen, campeão mundial em 2007, deve anunciar em breve sua aposentadoria da Fórmula 1. O finlandês entrou na categoria em 2001 pelas mãos da Sauber, que é a atual Alfa Romeo, e só ficou de fora das temporadas 2010 e 2011. Na esteira da saída de Raikkonen, também vai andar Antonio Giovinazzi. O italiano está há três temporadas no time e tem tido um desempenho relativamente superior ao de Raikkonen, algo que parecia lhe garantir uma sobrevida na Alfa Romeo. Giovinazzi deve ser aproveitado pela Ferrari, onde é piloto de testes para o novo projeto dos hipercarros da equipe italiana para o Mundial de Endurance, o EC. Mas quem seria o companheiro de botas na Alfa Romeo? Tudo indica que Nick De Vries. O holandês de 26 anos, campeão da Fórmula 2 em 2019 e atual campeão da Fórmula E, deve assegurar uma das vagas na equipe de Ringwell. Frederic Wasser, chefe da Alfa Romeo, é próximo de Toto Wolff, que ocupa o cargo na Mercedes, time no qual Nick é reserva e conquistou o título na categoria dos carros elétricos. Mas o laço que a Alfa Romeo tem com a Ferrari não é maior que a proximidade que Vacer tem com o Wolff? Pois é. Pois a publicação alemã Sport 1 diz que a Alfa Romeo considera mudar para os motores Mercedes em 2022. Agora faz mais sentido, não? Na Williams, que ficaria sem Russell e o então favorito De Vries, as coisas se encaminham para a contratação de Alexander Albon. O anglo-tailandês, com passagens por Toro Rosso e Red Bull, está largado no DTM, onde até venceu uma corrida. E chegou a ir à Indy a Nápoles para ver de perto a Indy. Mas nos últimos tempos, a direção da Red Bull começou a ventilar fortemente a informação de que Albon estaria de volta, pois o piloto tende a voltar à categoria para ser companheiro de Nicolas Latifi. Os anúncios são esperados para acontecer na semana do GP da Itália, que acontece entre os dias 10 e 12 de setembro. Até a próxima!